Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já faz alguns meses desde o lançamento de Anthem. Um game que ame ou odeie, você provavelmente já ouviu falar. Inclusive, ele é o jogo que todos amam odiar, cara. Eu não sei, parece que tem tanta coisa errada com o Anthem, que toda vez que a gente traz um vídeo aqui falando alguma novidade que sempre é negativa, né, de Anthem, porque raramente a gente tem uma coisa boa sobre o jogo, a galera adora, a galera adora ver, ouvir, debater e todo mundo parece que ama odiar o Anthem. Agora, uma pessoa que a gente não esperava que ia ter o mesmo pensamento, que ia ter o mesmo sentimento de decepção com o Anthem, é ninguém menos, é claro, que o chefão da EA, cara. Sim, galera, o chefão da EA, o CEO da Electronic Arts, foi a uma entrevista recente na E3 2019 e ele admitiu que se decepcionou com o lançamento de Anthem e ele admite que o jogo também está quebrado, cara. Então, assim, se o CEO está falando uma coisa dessas, eu acho que tem alguma coisa errada aí, não é mesmo? Então, galera, quem falou que vocês iam lá na central e agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações sobre o que o CEO da EA está achando de Anthem e qual seria o futuro de game na visão dele. Nossa, cara, depois de ouvir isso, essa declaração dele, dessa entrevista, eu fico imaginando a galera que defende jogos com unhas e dentes, cara. Porque, assim, não é que a gente pegou Anthem para Cristo, não é que a gente pegou Anthem para criticar. Mano, a galera está criticando porque o jogo não é bom, é simples assim. Quando uma coisa não é boa, a gente critica. E outra, sempre que tiver notícia desse jogo, a gente vai fazer aqui na central, porque vocês gostam pra caramba. Então, tem um pessoal que fica falando, ah, vocês falaram que não ia mais fazer vídeo de Anthem, não sei o que. Mano, a galera, os inscritos da central pedem esse tipo de conteúdo pra gente e a gente faz, mano. É simples assim. E, cara, se o CEO da EA disse que foi decepcionante até pra ele que gastou dinheiro fazendo esse jogo, imagina pra gente, né? Exato. Então, o que aconteceu foi que, recentemente, ocorreu uma entrevista com o CEO da EA Games, o Andrew Wilson, que ele deu essa entrevista durante a E3 2019, o maior evento gamer do ano, para o website gamedaily.biz. E nele ele falou sobre as decisões recentes da EA, sobre a cultura da empresa e também sobre a questão do Anthem. Então, o que acontece? O Anthem é um game que a EA estava investindo muita, muita grana. Ele era pra ser o grande lançamento da EA em 2019, era pra ser o game foda, o game que ia mudar tudo na EA em 2019. E ele acabou mudando tudo, só que pra pior. Sim. Ele ficou conhecido, ele é um dos games mais conhecidos do ano, só que por todos os motivos errados, né? Como eu já falei, por loading screens demoradas, por brincar com a Playstation 4, por problema de rodar muito mal no PC, não ter conteúdo, ter uma campanha fraca. Tipo, cara, é um jogo da BioWare. Microtransação, né? EA. É, EA, né? Sendo EA. Então, tipo, cara, era pra ser um jogo da BioWare, e ele nem sequer se sente um jogo da BioWare, tá ligado? Ele parece um jogo aleatório aí de outro estúdio. Então, tipo, é triste ver a BioWare fazendo isso. E, é claro, todo mundo falou sobre Anthem, pelo fato de, né, como eu falei, é o game que todos amam ou odiar, mano. A gente tem aquele, tem aquela coisa, as pessoas gostam de falar mal do Anthem, porque, mano, deu tudo errado no Anthem, saca? E aí, o que acontece? Uma coisa é a gente estar falando, uma coisa é um jornalista, um youtuber, um gamer, outra coisa é o CEO da empresa falar isso. Porque, durante essa entrevista que o Andrew Wilson deu pro website Game Daily Bliss, Ele falou sobre Anthem que eles tinham que trazer dois grupos diferentes pra trazer esse cálculo emocional de dois vetores completamente opostos. Um era uma história tradicional da BioWare e outro era um tipo de conteúdo, ação e aventura. Mas, mais ou menos, depois de 30 ou 40 horas de trabalho, eles começaram a perceber que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Em algum momento, eles falaram, pera um pouco, tem alguma coisa errada. A promessa é de que eles poderiam jogar tudo juntos, mas a realidade é que isso não está acontecendo. É que isso não está ocorrendo de fato, not working well, ou seja, está quebrado. Ele basicamente disse que, de fato, Anthem tinha uma premissa, tinha uma proposta, e isso não está funcionando. Isso não está correto, isso está quebrado. Ele admite que o jogo, de fato, não está fazendo como era a premissa dele, porque a gente sabe que o Anthem tem toda a questão da campanha ser quebradiça, ser extremamente curta, e você ter diversas missões em que você vê que a progressão não está rolando bem. Você tem as questões de poder jogar com seus amigos, e como isso é uma experiência totalmente desbalanceada e quebrada. A gente tem diversos aspectos de gameplay de Anthem que não estão de par com as premissas da BioWare. Tanto é que o trailer da E3 que a gente viu era totalmente fake. Eles nos prometeram um mundo aberto, dinâmico e foda, com diversos eventos e coisas mutáveis, e nos entregaram o quê? Um jogo simplório, que você vai lá, fica no menu, seleciona um local de spawn, e começa a voar e, tipo, coleta recursos. Nada demais, entende? Então, assim, se ele está admitindo que o jogo está quebrado, que a promessa não ocorreu, não está funcionando bem, dá pra gente confirmar, né? Que é bem claro que a própria EA está ciente de que o jogo não está completo e está quebrado da maneira que ficou, né, cara? Não, eles conseguiram cagar nas duas frentes que ele está citando aqui, né? Cagaram na campanha que não foi nem perto de uma campanha que a BioWare faz, não é o Mass Effect da vida, não é uma campanha de Mass Effect. As escolhas do jogo são ridículas, tá ligado? São patéticas. Você pega também a questão do multiplayer, o jogo em questão de loading, né? Você fazia uma campanha com teus amigos ou alguém, alguém aleatório, você, se o cara estava muito na frente de você, o jogo falava, aproxime-se do seu grupo ou você será levado até eles, né? E você pegava o loading de 4, 5 minutos, tá ligado? Então, mano, nem o multiplayer, nem o single player são satisfatórios nesse jogo, tirando os milhões de outros problemas de gameplay que tem, né? E, cara, na moral, eles admitem que foi uma decepção pra não dizer que eles mentiram na cara dura, né? Exato. Porque tudo nesse jogo é uma mentira. As microtransações, eles colocaram ali pra fazer muito dinheiro e, claro, eles comentaram antes, Ah, aí vai ser só cosmético, claro, vamos botar uma textura aqui por 60 conto, 30 conto, 40 conto, tá ligado? Então, os caras cagaram de várias formas nesse jogo, só que eles não admitem que mentiram, mas tá estampado na cara deles, né? Exato. Agora eles têm essa estampa não só dessas mentiras, como também dessas decepções, né? Ele deixa claro que ele se decepcionou. Mas é engraçado que, olha só, o Andrew Wilson, na entrevista, ele deixa claro essa questão que eles acreditam que Anthem é um jogo, né, meh agora, mas eles acreditam no potencial de Anthem, eles acreditam no futuro de Anthem. Passando pano depois, né? Exato. Bate e assopra. Eles acreditam que a Bioware evoluiu e precisa se expandir, por isso estavam testando coisas novas. Eles acreditam que eles vão entregar essas promessas que eles fizeram pros jogadores. Ou seja, ele acredita que tudo que foi prometido vai acontecer eventualmente. É, ele só não disse quanto tempo vai levar, né? Pior que, meio que ele disse, cara. Olha só, na entrevista, ele falou que ele acredita que o mundo, os personagens, as javelins, são muito legais, e as propriedades de Anthem vão viver por gerações. E ele acredita que isso pode estar envolvido em um ciclo de 7 até 10 anos. Tá, então, isso quer dizer que o cara que comprou na pré-venda, você gastou o seu rico dinheiro que você trabalha, e o cara tá te prometendo que daqui 10 anos, de 7 a 10 anos, o jogo vai estar pronto pra você jogar. Olha, espera sentado. Ele fala, Então, eu acredito que, quando se trata de um ciclo de 7 a 10 anos, Anthem pode não ter tido o lançamento que muitos de nós, incluindo os nossos players, queriam. Mas eu acredito que isso é algo que é realmente especial, e que iremos demonstrar isso da maneira que pudermos. Ou seja, ele deixa claro que a ideia é 7 a 10 anos, ou seja, a gente pode estar esperando 7 a 10 anos pro jogo ficar de fato bom. Estilo Rainbow Six Siege, que lançou todo cagado, lançou uma merda. É, mas não demorou 6, 7 anos, né? Exato, né? Mas ele tá atacando aí, ó, 7, 10 anos. Logo no Rainbow Six, um ano depois, um ano e meio, já tava perfeito o jogo pra jogar, o competitivo super forte. Esse é a grande merda da indústria atualmente, né, cara? Os caras, eles sabem que podem lançar um jogo merda, e que eles sabem que podem ficar atualizando o game até ficar bom. Então, basicamente, eles lançam o game de qualquer jeito, foda-se, dane-se o consumidor, aí eles vão fazer pré-venda mesmo, o dinheiro já tá com a gente, e a gente pode ficar atualizando aqui quantas a gente quiser, quanto tempo a gente quiser, e depois, se o jogo ficar bom, a gente joga na cara do consumidor dizendo, ó, eu falei que o jogo ia ficar bom, eu prometi, eu cumpri. É isso que vai acontecer com o Anthem, tá ligado? Só que sete, dez anos depois, né, mano? E o lançamento? E o momento realmente especial, saca? O momento do ápice. É isso que não tá acontecendo. Eu acho legal nessa frase aqui do Andrew, que ele fala, abre aspas, pode não ter sido o lançamento que muitos de nós esperávamos, incluindo os nossos players. Ou seja, ele deixa claro que eles não esperavam esse lançamento, eles se decepcionaram, eles não esperavam essa decepção que é ser lançamento, inclusive os players, ou seja, eles têm ciência de que os players, eles estão decepcionados, eles estão decepcionados, e ele não esperava que o Anthem ia ser dessa maneira. Tanto em questão de desenvolvimento, quanto em questão de números, eu vou chutar, né? Ah, convenhamos, né? Eu acho que na época do lançamento, eu acho que eles já deveriam saber que não ia ser bom, né? Porque o jogo que tem uma pré-produção daquelas, que a gente já falou na saga, já mostrou pra vocês no vídeo, o cara ainda tem esperança que vai ter um lançamento bom? Mano, onde é que eles estão? Eles estão no mundo da lua, né? Não é possível que os caras acharam que ia ser bom isso. Não é possível. Mas assim, eu fico... Eu fico intrigado em ver que o próprio CEO acredita no potencial, mas ele sabe que, tipo, eles cagaram no lançamento. É tipo uma visão meio... Ô, eu sei que eu fiz cagada, mas fica com a gente 7, 10 anos, até lá o jogo vai ficar top, beleza? Tipo, mano, é sério isso? Por que que eles não fazem uma coisa que... Tipo, a gente já viu isso em games online nos últimos anos. Pega o jogo, para tudo e relança ele do zero. Tipo, zera todos os servidores, fala, ó, vamos começar do zero. Lança uma puta de uma DLC, tipo, Anthem, dois pontos, cataclisma. Eles vão desligar os servidores, vão arrumar todos os problemas e vão relançar do zero. Tipo, novo lançamento de Anthem, cataclisma. Vai ser o jogo, só que agora com um novo conteúdo, nova DLC e agora tudo consertado, velho. Por que que eles não fazem isso? Diversos outros games online já fizeram isso justamente para consertar seus problemas e deram certo. Mas parece que aí não quer fazer isso aí. Não quer, tipo, dar o braço a torcer, mano. De que eles cagaram tudo. Mesmo admitindo que eles estão decepcionados. Mesmo tendo aquela questão econômica. Porque, por exemplo, eles falaram que esperavam vender o quê? 6,5 milhões de unidades nos primeiros meses. Não chegou nem perto. Então, não chegou nem perto disso, saca? Então, assim, eles estão com uma bomba, né? Estão com uma batata quente na mão. Que é uma comunidade que está desaparecendo. É um investimento de milhões de dólares em um produto. E eles têm a premissa de ficar aí de 7 a 10 anos. Mano, se os caras não entregaram a porra do cataclisma na data prometida, que era tipo 2, 3 meses, que acabou o mês, né? Era até o final de maio. Acabou o margem, já passaram 20 dias. Até agora, nada da porra do cataclisma nos servidores oficiais. Então, assim, mano, os caras estão totalmente atrasados. Imagina passar 7 a 10 anos trabalhando conteúdo. Ou seja, esse conteúdo nunca vai vir, né, velho? Vai vir, vai... E se vier, vai ficar todo cagado. Vai demorar pra caramba. E vai ser com a mesma qualidade que a gente espera do lançamento. Então, assim, é uma decepção. Nas palavras do próprio CEO da EA. É uma decepção. Mano, não é fã, ou hater, ou mídia, ou youtuber. Não. Não é ninguém pouca bosta falando que Anthem é decepcionante. É o bosta. É o chefão da EA Games. Se o chefe da EA Games falar que ele ficou decepcionado, e que ele não esperava isso, que foi uma coisa que realmente está quebrada, Anthem está quebrado e decepcionou eles, eu não sei, então, o que mais pode provar que Anthem realmente é um fracasso em N aspectos. E se eles realmente ficarem de 7 a 10 anos trazendo conteúdo, cara, eu vou ficar perplexo, sabe? Eu vou ficar surpreso. Porque, na minha opinião, eu estou chutando que vai ficar 1, 2 anos aí e eles vão abandonar o navio, mano. Na moral. É porque o público já abandonou o navio. Essa é a questão. Não é a questão deles fazer ou não. Eles podem ficar fazendo, mas vão fazer o quê? Um jogo fantasma? Vai fazer o Anthem Ghosts. É isso? Porque a galera, os comentários são exatamente isso que você falou, mano. Ah, a EA falou que vai trabalhar 10 anos no jogo. Vou traduzir aqui para a língua do nosso público, do consumidor. Servidores fechando em 6 meses. A galera está achando que o jogo vai fechar em 1 ano, 6 meses, velho. Então, eu também não acredito, cara. Eu também não acredito. Se eles fizerem isso, vai ser... Sei lá, mano. Eu não sei nem o que esperar, para falar a verdade, de 7 anos de conteúdo de Anthem. Porque, mano, os caras vão ficar gastando dinheiro mesmo? Os caras estão prometendo esse conteúdo, mas na E3 deram 2 minutos para o Anthem para fazer a apresentação? Vocês acham mesmo que uma empresa que quer investir no lançamento de coisas novas, investir num jogo que acabou de lançar e que foi um fracasso, querem reviver o jogo dando 2 minutos para ele? Eu fico meio na dúvida, né? Eu acho que isso aí é papinho só. Atrasaram com conteúdos. O lançamento foi uma merda. Passaram um mês longe das redes sociais. Não entraram no Twitter. Não falavam nada sobre a atualização de Anthem. Atrasaram atualizações, né? Atrasaram updates para o fã. Em uma semana, porque cortaram a Nerd da Rua, sendo que eles podiam fazer uma live no dia seguinte, tá ligado? Mas atrasaram uma semana. Então assim, a maneira que a BioWare está trabalhando está totalmente errada. Não é um posicionamento de um estúdio que planeja ficar 7 a 10 anos fazendo conteúdo. E assim, a BioWare em si agora não está mais trabalhando em Anthem. Ela está trabalhando no novo Dragon Age. Então, o que a gente tem agora em Anthem é o estúdio secundário da BioWare atualizando o jogo com conteúdos novos. Mano, você pode esperar que o que vier para Anthem vai ser fraco, não vai ser, sabe? Nada surpreendente. E o que vier é lucro, cara. Mas pode ter certeza. Não vai ser nada que vai explodir a mente. Duvido que vai ser algo que vai ser tipo Rainbow Six que vai salvar o game. E eu acho que no final a gente vai ter exatamente isso, cara. Um meme, né? Anthem é um meme. Anthem é... É, o Anthem não fracassou nos memes, né? Isso é verdade. Pelo menos em meme, né? Deu para fazer bastante coisa legal. Mas é aquela coisa, cara. Se o próprio CEO deixa isso bem claro para a gente, quem quer a gente para discordar, não é mesmo? Não. Se o cara que investiu nisso aí, que cuidou de tudo, disse que foi um fracasso, quem sou eu para duvidar dele? Então, pergunto para vocês agora. O que vocês acham disso? Será que, assim como eu pela primeira vez, vocês estão concordando com o Andrew Wilson? Estão concordando com a EA? Deixem sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês acham sobre o Anthem ser uma decepção até para o CEO da EA. Galera, também não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde o meu upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu!